Bom dia, boa tarde ou boa noite e bem-vindos ao final do dia 1B do Epic, o último Epic das Jackpot Series, portanto a última oportunidade do torneio gordo de conquistar vários pontos para o ranking das Jackpot Series e ganhar entradas para o Main Event. Ao meu lado está um dos 30 jogadores que a correram hoje ao dia 1B, Fábio Libera, muito boa noite. Boa noite. O Fábio termina com 146 mil fichas e é o chip líder no final deste dia dos 9 stack apuradas, ou seja, temos 17 já para o dia 2, embora ficas com a terceira stack para a entrada do dia 2, que não é péssima, atrás do Manoel Miranda e do Daniel Abreu. Foi fácil, foi difícil, sei que tiveste de mandar uma outra bala, como é que correu o dia hoje? Não foi mal, tive jogadas que mandei balas, tive que foldar, tive outras, tive a sorte. E uma coisa, jogou pouca gente, ou seja, foram sempre os mesmos adversários que acabaste por apanhar nas mesas, o que é que achas que te criou mais dificuldades? Algum adversário em questão, algum spot, alguma mão, alguma jogada? Eu tenho um adversário difícil que tinha um par de novos no flop, faz rezo, não, eu faço rezo, ele faz re-rezo, eu faço fold, eu tinha um par de baletes, foldei por ser o jogador que era. Tu decidiste jogar pela cautela, não vai ao diabo de cê-las, não é verdade? Então, tu agora, já jogaste mais torneios destes Jackpot Series, já tens alguns pontos, estás a ver se consegues agarrar aí uma entrada para o Clássico de Dezembro? Não, ainda não tenho pontos nenhum hoje. Estamos a precisar de fazer aqui um score daqueles jeitosos. Exato, é ver se dá. É ver se dá. Olha, vamos te deixar e descansar, que nós também precisamos. Amanhã, às 7h30, ou entre as 7h30, há várias inscrições para o terceiro dia inicial deste EPIC, com arranque, em princípio, às 8h da noite. Apareçam, venham participar, 70 entradas já conseguidas, se eu não me engano, 7500€ de preço pelo já acumulado. Mas está tudo informado no live report do PokerPT.com, que amanhã está aí para acompanhar mais um dia inicial.